Eu já fui um boiadeiro, hoje eu não sou mais nada Porque o grande progresso transformou minha jornada Porque a minha profissão era andar lá nas estradas Repicando o meu berrante, acompanhando a boiada A minha desta torquia, no pasto está abandonada Na varanda do paiô, a riata pendurada Minha espora sete picos, com tempestade ferrujada A minha calça de couro, está toda encorrerada Aquele meu par de bota, também ficou encostada A banhaca em meu revólver, está no quarto pendurada Com meu laço e meu chapéu, com preta traia deixada Este boiadeiro triste, que não toca mais boiada Quando eu vejo nas estradas, os expressos carregados Transportando a boiada, meu corpo fica arrepiado Porque aquela cozinha ainda, meu berrante do passado Que o boiadeiro tocava, hoje vive abandonado Para matar a saudade, perante eu pego a tocar Ela nas grandes pastagens, minha vez para relinchar Ela também está sentindo, que nada mais vai voltar Com o adeus da profissão, vou beber, me recordar